Ah, será que eu perdi? Provavelmente eu perdi a gravação. A gravação que eu tava fazendo, provavelmente eu perdi a gravação. Mas eu tava jogando contra o Andiosa, fez a segunda partida. Ah, vou ver, né? Porque eu já perdi uma gravação, né? Mas vamos ver. Provavelmente eu perdi, vou ter que regravar de novo. Porque eu tinha acabado de ir contra o Andiosa, né? Ah, ele tinha ganhado, né? E eu fui apertar aqui no bagulho de gravar. Do bagulho. E acabou que... Eu acho que eu perdi a gravação, mas depois eu vou olhar certinho. Mas provavelmente eu perdi. Mas eu ainda vou gravar mais essa, né? Que eu tô falando aqui agora, né? E mais uma. Porque a outra cena não é grande. É um Reaper. É um Reaper. Eu acho que tem uns campos aí ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ter que farmar porque senão eu ia passar da minha. E aí 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 Vai dar tempo de me curar Mas eu fiz nada Ai querida, me escuro aqui Mas eu fiz nada Mas eu também tenho feito aquilo Quando eu apertei pra voltar não tinha mais o que fazer Acho que vai dar tempo de curar a tia líder Porque ele está de blink A menos que eu tenha um tempo tarde E faça uma rolê pra mim Eu vou tentar o negócio aqui Ele vai lá Eu já pego outro perfume Mas o erro foi meu ali Eu ainda apertei pra voltar pra trás não tinha mais o que fazer Eu ainda não tenho tempo de curar a tia líder Eu já pego outro perfume Eu já pego outro perfume Eu já pego outro perfume Nossa, não é o seu ente da mão. E aí, o que aconteceu é? Bobbi, ó agora, é o Reaper. E aí o Bobi olha que é o tempo de pegar ele, então... Tá, deixa eu pegar um pouquinho pra mim aqui... Ah, tipo... Eu não vou conseguir comprar essa missão não é mais... Essa partida vai ser no máximo um da extracão... No máximo... Não vi se a garota vai salvar antes da manhã... Mas eu vou ficar por aqui pra saber... Não vi se a garota vai dar isso também... Aar a Isso também é importante... Aar o tempo... . 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 eu só vou voltar na próxima bom, o título desse vídeo vai ser cambada de BR eu acabei de cair numa partida com todo mundo BR todo mundo BR, psicóloga o Prisoner, o outro lá que eu não lembro qual agora coloca de personagem eu acho que é antiquária se eu não me engano antiquária mas tipo todo mundo BR, amaram também amei eles falaram bonde do look gay não, meu amor, se fosse bonde do look gay em geral estaria morto o que eu não tenho vem pra mim? eu tô um pouco me acolada Agora vou fazer o que? Tá com coisinha Bom, não tirei o perfume como eu queria, mas é isso Manopla tá servindo também Ah, é uma body queen que macho Ah, não dá pra ficar, não Todos aqui são bem rápidos Ai, a vadia ainda vai colocar aqui Não, não dá pra ficar aqui Não, não Não, não dá pra ficar aqui Não, não dá pra ficar aqui Nossa, Andrea Ui não Iiii Ei, o que fã expense Mas ele foi muito bom Ah, ela roube sua É bom saber que ela tava de blink Mas é bom saber que ela tava de blink Porque eu vou usar o Tiranaça Vaca É bom saber que ela tava de blink É bom saber que ela tava de blink Eu não vou usar o datão Mas é bom saber que ele foi E esse tipo de riscos Porque o fopleifa É bom saber que ele passou Para mostrar o cachorro Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 vai ser 1.25 porque a 2.0 não, tipo, às vezes não está nessa cena não me salva acrobata bom, eu decidi que vai ter uma partida bônus e essa eu vou deixar rolar normalmente não vou interferir nesse caso nós estávamos jogando com a Dream Witch com o Tommy eu gravei essa partida eu joguei com a minha amiga, né, minha amiga Kanaque, né que é uma vadia, mas isso nós deixamos pra outra hora explicar mas ela é uma grande vadia e eu estava jogando antes, se não me engano, essa partida eu fui anteontem de madrugada eu fui anteontem, eu fui ontem mas foi uma coisa assim, eu não estava jogando nossa, que caminheta não, que garota, meu Deus não, Dream Witch, pelo amor de Deus Dream Witch, pelo amor de Deus meu Deus Dream Witch, não consegui usar um patrol ela estava repensando na vida nesse momento, acredito ah, ela estava aqui perto de mim, né o engraçado do Loki é gay, ele ganha impulso quando ele leva hit aí eu já estava sacando que essa vaca estava me seguindo aí foi ontem que eu não era tão bobo eu peguei e joguei tiro na hora nossa, não deu nada pra ver mas essa Dream Witch, ela é muito burrinha eu forcei na hora a usar o Dream Witch ai, vamos ver a Jumenta, a Lovarite de graça fica vendo o que essa bonita fez o que minha amiga, minha grande amiga fez a burrada olha lá, olha lá, olha lá olha lá, burrada olha lá, tá vendo olha lá, olha lá levou hit de graça, essa puta ela levou hit de graça sem necessidade alguma ela levou hit mas essa Dream Witch, ela é só ela sofreu ela sofreu ela sofreu eu fiquei tentada, eu não estava confiando em fazer nada eu estava sem a marquinha para tentar me tirar sheatinton ela sofreu ela sofreu e Ela estava perdida Ela estava perdida Está pior que eu Não, vocês vão ver o que essa cachorra tentou fazer comigo na final Vocês vão ver A sorte que a Dramente era burra Mas ela fez isso de propósito Eu estava em calma e ela fez isso de propósito A sorte que a Dramente era burra Então foi isso gente, espero que tenham gostado das partidas Até a próxima